Se você gosta de histórias, venha cá, venha já Pra quem gosta de história Pra quem gosta de história, chegando pra você com mais uma história que está na Palavra de Deus E a história de hoje você pode encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 1 Essa história acontece num tempo muito difícil para os cristãos e as cristãs Para as pessoas que seguiam os ensinamentos de Cristo Já havia se passado muitos anos depois que Jesus tinha ressuscitado Já haviam várias igrejas espalhadas em vários países, em várias cidades Mas em determinado tempo houve uma grande perseguição O rei da época começou a perseguir os cristãos E a prender esses cristãos em prisões Esses homens e mulheres que seguiam a Jesus E um desses cristãos era João João, ele já estava bem idoso Quase já há 90 anos, por aí E ele era um homem muito fiel e muito dedicado aos ensinos da Palavra de Deus Ele ajudava nas igrejas, principalmente nas cidades de Éfaso E ele foi preso Ele foi levado como prisioneiro para uma ilha chamada Patmos E nessa ilha havia vários outros prisioneiros Havia uma prisão e várias pessoas eram levadas para lá E ele foi preso simplesmente porque ele acreditava nos ensinos de Jesus Nos ensinos que os cristãos e as cristãs estavam seguindo Na cidade as pessoas ficaram tão preocupadas Todos estavam conversando E agora o que vai acontecer com João? Será que ele será solto? Será que ele ficará preso na ilha? Será que vão nos prender também? Havia uma certa preocupação Eles estavam bem, um pouco aflitos Mas eles continuavam orando Pedindo para que Deus cuidasse de João Enquanto ele estivesse lá na ilha Um certo dia, João, quando ele estava lá na ilha Era um dia, o dia do Senhor Ele escreve quando ele conta essa história E ele ouviu um som muito forte Como se fosse de uma trombeta bem forte Tocando atrás de si Quando ele ouviu esse som Uma voz lhe disse assim João, o que você está vendo O que você vai ouvir Escreva em cartas E envia para as igrejas Para as sete igrejas que estão na Ásia E assim João fez O anjo do Senhor contou várias coisas Mostrou várias coisas para João E ele foi escrevendo Tudo o que ele estava vendo e ouvindo Para as igrejas Para os cristãos e as cristãs Que estavam naquela região Foram sete cartas que ele escreveu E nessas cartas Ele foi escrevendo as visões As revelações que Jesus estava lidando Através daquele anjo E essas cartas Elas foram muito importantes Para chegar até os cristãos Sabe por quê? Porque essas cartas Levaram mensagens para os cristãos De ânimo Porque eles precisavam de ânimo Eles estavam um pouco preocupados Desanimados com o que estava acontecendo Eles precisavam ouvir Palavras também Que lhes desse coragem para eles Para eles não desistirem Não ficarem com medo E assim as mensagens de ânimo e coragem Chegaram até os cristãos Que estavam naquelas igrejas João foi escolhido do Senhor Porque ele sabia o que era sofrer Por causa do Evangelho Então ao enviar essas cartas Ao enviar essas mensagens Aqueles cristãos e aquelas cristãs Ficaram firmes na sua fé Confiando que Deus ia cuidar deles Alguns meses depois João foi solto da prisão E ele pôde voltar para a igreja de Éfeso E continuar o seu trabalho E essa é a história de João Que escreveu as cartas E o livro de Apocalipse Que nós temos na nossa Bíblia Tchau, tchau Você gostou dessa história? Nas revistas Vem Te Vi Você encontra esta e muitas outras Lá você também encontra Textos de apoio E dinâmicas para a sua aula Adquira já Acesse www.angulareditora.com.br E se você gostou desse vídeo Inscreva-se em nosso canal E curta a nossa página Escola Dominical Presente na Vida